Fala gravando. EDEO! Porra! Caralho! Puta que pariu! Quem diz que não? Porra! Paga pra ver! Vira cinza! Porpureza! Fumaça! Poeira, mano! Não tem vestígio não, porque a gente joga na onda, a onda sobe com tudo. Botou batão. Dá licença. Dá um beijinho agora. Pra finalizar, bora. Isso, aí! Na boca, mano. Assim não. Vambora. Sem batão. Faz câmera. Eu te amo, velho. Eu te amo, velho. Eu vou mostrar você me amar de verdade. Porque eu não tenho os olhos. Eu te respeito, você não... Assim? Tá bom. Vai, grava. Grava aí, playboy. Fica na visão. O senhor aqui, deixa aqui no pique. Aquele pique. Vambora. Aquele pique, vambora. Vambora, vamos dar um beijo. Costosão. Eita, porra. Aquele pique. Aquele pique. Aquele pique. Aquele pique. Aquele pique. Aquele pique. Beijoqueira. Dá outro grito agora, pra finalizar. pra finalizar. Em embroider familiar. E aí? Porra! Caralho! Puta que pariu! Quem disse que não porra? Se foi um alemão, paga pra ver. Pula no miolo da Odear. Que o idea faz virar cinza. Porpurina. Fumaça. Poeira. Ja era, mano! Toda vez que ele dieu, Sizione não! Não teve um cin genauso ou não. Se o alemão pular no miolo? Se o alemão pular no miolo, É o seguinte, vira assim, porra, porra, nós somos com tudo. Quem diz que não, porra? Aí, tira a foto da ADR. E se tiver mandado? Se tiver mandado, mano. Deixa a máscara cair. Deixa a máscara cair. Vai ser a Santanacari. Cala sua boca, deixa eu falar. Aí, se tiver mandado, porra, TCP, deixa a máscara cair. Porque é o seguinte, ADR tá aqui, porra. Vacilação é onde? Dá uns com o vermelho, Udo, que é no TCP. Vacilação é cair, para. Vacilação é a carinha. Vacilação é a carinha.